E aí pessoal, o que é quem fala? O Arcanthus e sejam todos bem-vindos a Equilinox Esse aqui é um jogo novo que lançou que você tem que basicamente Criar a vida e fazer ela evoluir Seletivamente E tem vários animaizinhos Um ecossistema todo equilibrado É um jogo que lançou recentemente e ele tá com muitas análises Positivas na Steam Então vamos lá jogar E aqui estamos no nosso mundo sem vida E sem nada, mas não se preocupa Nós vamos colocar vida nele, né Meu cruma aqui deu uma bugada, deixa eu dar uma arrumada nisso aqui Pronto, arrumei meu cruma aqui, onde que tá a câmera E a primeira coisa que a gente tem que fazer Nós temos umas quests, tá A gente tem que fazer essas quests, ele meio que dá uma Meio que um tutorial Ensinando pra você, mas ele também te dá Como se fosse dinheiro, não é dinheiro É DP que é esse negocinho aqui que a gente gasta Pra evoluir algumas plantas E etc, tá Nosso primeiro quest é crescer uma graminha Graminha é a única coisa que nós temos Disponível, tá Então, cara, eu acho que eu vou botar nessa pequena península Aqui, ó, melhor seria no meio, né Acho que aí ele se espalha mais rápido Vamos lá, ó Colocar uma aqui Uma aqui E uma aqui, tá E aí, vocês dizem Mas aí, o que mudou? Tem uma graminha Primeira graminha nasceu E agora a gente deixa o tempo passar E vocês ficam reparando, galera Que novas gramas vão surgir, tá E o lugar vai começar a ficar verde Fica reparando Olha lá, olha lá, olha lá Legal, né Muito maneiro o jogo, cara Tá vendo as graminhas se espalhar pelo mundo? Isso é muito legal, cara Olha isso É... Vamos espalhar essa grama aqui Por todo o mundo, na real Vamos lá Por causa que isso aqui é meio que o principal, né Tipo, tudo tem que ter isso aqui, tá ligado? Então vamos espalhar essa parada por tudo quanto é lugar E deixar esse lugar verde, beleza Vamos deixar no rápido agora Eu acho que a gente vai ver algumas mudanças no bioma aí Então, deixa no rápido, por favor Olha lá Os lugares nascendo É um pouco difícil de ver Mas dá pra notar que as gramas estão nascendo, tá Aqui demora um pouco, né Não é uma parada tão rápida assim Pra fazer Aqui no meio ainda tem mais gramas pra gente Beleza, a gente completou nossa quest E agora nós temos que crescer seis Nós já crescemos Tufas, né, de grama E tem que crescer uma datse Que é uma outra planta Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Vamos lá pegar ela Que é essa daqui, ó Ela gasta mais pontos E essa aqui é uma planta meio que específica Porque pra ela crescer Tá Ela não consegue crescer num lugar que não tem outras plantas Entendeu? Ela tem que ter planta pra crescer Então, por exemplo, aqui, ó O habitat Quer ver, ó O habitat desse agrama aqui Quer ver? Onde é que tá Ele não fala, na real Ele fala só o que ele não gosta E essa daqui Ah Essa aqui, essa aqui ela não tem habitat É... como é que eu posso dizer? Qualquer habitat pra ela tá bom Desde que não seja deserto, neve e pântano, tá? Essa planta aqui, por exemplo É... o único bioma que ela consegue nascer É grassland Que eu acho que é isso aqui Floresta e woodland Woodland seria mais ou menos como uma savana Eu acho, né, cara? A minha câmera tá atrapalhando um pouco É... pior que eu não sei Não é que eu poderia deixar a minha câmera, cara Ok Isso aqui eu fico um pouco abaixo Mas pelo menos assim não atrapalha, né? Essas informações pra vocês poderem ler Se bem que tá em inglês Ou seja, se eu botar essa planta Onde não é grassland Ela vai morrer Vamos lá Botar três delas Que é a nossa... Eu vou botar três delas, né? Eu vou gastar ponto à toa Vou colocar só isso aqui Porque eventualmente ela vai se espalhar, né? Gastei ponto à toa Eu acho que ela já foi Ficou de noite Olha lá que bonita ela, cara Parece que tem uma florzinha Maneiro, velho Tem algumas informações aqui das plantas também Essa planta vai morrer agora Olha só Dá pra dar rename nela? Não, não dá pra rename nela É a vida dela, né? Obviamente ela tem um ciclo de vida Nem tudo vive pra sempre É... O environment é... Se ela está adaptada pra esse ambiente atual, né? Essa aqui é a idade dela A geração Quantas gerações ela já está no mundo? Eu acho que é isso, né? Esse aqui é meio velho, hein? Me velho, hein? É o crescimento dela Aí que tem a evolução Você consegue evoluir ela pra outros tipos de plantas É... Por exemplo, pode vir pra trigo Woodmind e orégano É... Aqui, se eu não me engano Você consegue dar selective braid Você consegue dizer pra... Eu quero que essa planta aqui É... Os filhos dela Nasçam, sei lá Um pouquinho maior Ou um pouquinho menor Um pouquinho... Entendeu? Tem essas coisas que você consegue mudar É bem interessante E aqui não tem quase nada de normal, né? Vamos tirar isso aqui E vamos continuar nossas quests aqui Aí vamos pegar o prêmio Agora nós temos que fazer uma árvore Uma oak tree Vamos lá ver como é que faz pra fazer a oak tree E... Ela gosta de atitude de 40 metros, né? Preferido, né? E ela gosta de grassland, forest e woodland Novamente, então É... Tem que plantar no grassland Senão ela não vai nascer Agora eu só não sei onde é que é a altitude Que eu vejo, entendeu? Mas dá pra mudar a música? Que legal Maneiro isso Eu não sei onde é que eu vejo a altitude do jogo, entendeu? Ó, eu consigo ver também O tipo, olha só Barrowland Ó, eu consigo ver a altitude aqui, ó Legal Então aqui é grassland Ela gosta de coisas mais altas Aquela planta, né? Seria mais ou menos aqui Eu vou plantar ela mais ou menos no sopé aqui E vamos torcer que eventualmente Ela vá pra cima, né? Vamos botar umas plantinhas aqui, ó Eventualmente vai ter lugar pra ela nascer Tá bom? Vou botar aqui Vamos ver Vamos ver o pau crescer agora, galera Vai lá Vai lá A árvore, o tronco, tá crescendo Vai lá Vai lá Meu tronco Cresça Tá crescendo aos pouquinhos A vida dele tá subindo É por causa que o A vida dele tá atrelada ao ambiente Como vocês podem ver, né? Então, o máximo de adaptabilidade dela é 80% Então a vida dela não vai passar disso, né? E ela também dá pra evoluir pra maçã Sincamor E elm tree Então é isso, tá? Aê, minha árvore E a árvore Vamos ver se vai nascer uma filhinha dela Vamos ver Faça um fio Faça um fio pra nós ver Vamos lá Nossa, tá grande, hein? Agora ficou grande Ai, ai Vamos lá Vamos lá, fião Faça um fio Faça um fio Essa é a minha Ou tá regredindo o grassland Faz um fio Olha lá Fez um fio Tá começando a crescer E vocês podem perceber que demora Pra se espalhar as coisas, né? Isso que eu plantei em todo lugar do mundo Tá Vamos lá Nossa quest E agora É pra fazer o quê? 50 de população de gramado Já tenho E Olha que legal Hora dos animais Crie o seu rebanho de ovelhas E assegure que eles estão satisfeitos Com o seu Ambiente Que tem o suficiente pra comer Informações sobre As coisas preferidas Blá, blá, blá Pode ser achado em espécie de penal Tá ok Tá ok Vamos lá Vamos ver esse bicho aqui É o herbívoro De porte médio Natural color Beleza O tempo de crescimento Ó Ele gera DP pra mim? Que legal Tá Ele gosta de grassland Foresta Snow Que é neve, né? Swamp Lush Eu não sei o que é Lush Woodland, né? E o bioma favorito dele É o grassland Ele gosta de árvores Ele come mel Frutas caídas Pezinhos de frutas E grasses Que são esses matinhos, né? Legal Vamos botar uma aí E aí Minha oveia Tá dormindo agora Vamos deixar no rápido E vamos ver o que a ovelha vai fazer A gente também tem que plantar uma outra coisa Não tem? Stones Será que ele muda o bioma? Ou é só decoração? Vou botar um monte de pedra aqui amontoada Eu acho que não muda nada Tem minha oveia Olha lá O jeito que ela anda Ela tá de boa de vida Hunger A fome dela, né? Vai lá, fia Olha lá O que é isso? É uma planta polinizando? Será? Olha lá Ela fica comendo as coisinhas Tá vendo? Você vai Daqui a pouco vai ter um monte de ovelha aí Tá ligado? Ah, ela tá chegando perto das pedras Ah, ele gera DP por minuto Legal Maneiro Tá, qual é a nossa quest? É, esse aqui a gente já completou basicamente, né? Eu tenho que ter Mais ovelhas Só tem uma Só tem uma, mas eu acho que vai nascer mais daqui a pouco Eu tenho que completar todas as quests Isso aqui é difícil População de trigo Olha lá Nós precisamos de população de trigo Vamos gerar trigo em outro lugar? Ou pode ser aqui Vamos gerar aqui mesmo, tá? Tem que ver o que o trigo gosta, né, galera? Trigo É É Below 20 Não pode ser aqui na altitude, né? Tem que ser na Pode ser muito na altitude Vamos criar aqui pra ver Aqui eu acho que dá Vamos lá É isso? Ah, tem que ter Tem que ter stones pro próximo Tem que ter pedra próximo Hum Mas esse trigo aqui acho que não consegue Ah, e até muda a cor Tá vendo como que tá a cor do trigo aqui? Quando eu clico aqui A cor tá diferente Eu acho que aqui dá pra nascer Olha que legal Vamos lá, né? Não coma a planta que tá virando trigo Deus está agindo no momento Ah lá Temos um trigo Ou morreu Tem a impressão Minha ou meu trigo morreu instantaneamente? Ou é isso aqui? Pará Temos um trigo É isso aqui? Ah, eu coloco em algum lugar Ele não gosta de lugar alto, né, cara? Mas vai ter que ficar aqui mesmo, fio Tá uma merda o bioma dele Ele não gosta de lugar alto Ó, aqui é 30 metros Ele gosta menos de 20 metros Ele gostaria, tipo, perto da água mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar Vamos colocar Vamos colocar um matinho aqui Beleza E uma pedra Uma pedra só Tem que ter três pedras, eu acho, tá? Eu acho que vai morrer esse trigo aí, tá? Se é que já não morreu o trigo Já morreu o trigo, velho Não, tá aqui, ó Morreu Morreu, de fato, né? Olha lá as ovelhas Procriando, velho Olha lá Ó, ovelhinha pequenininha Mano, que jogo legal Vamos lá Vamos pegar nossa quest das ovelhas É... Eu tenho novas coisas Ó, eu posso botar o trigo onde eu quiser agora, né? Beard tree Hã Esse aqui é uma árvore E... É menos de 60 metros Então qualquer lugar Grassland Não sei qual a diferença Ela custa bem caro, né, cara? Mas eu posso colocar uma Só pra ela começar a se espalhar já, né? Ela adorou esse bioma aqui É... Vamos colocar umas pedras aqui Acho que aqui vai ser o lugar Dos... Dos trigos, beleza? Vamos colocar um trigo aí Ó lá Agora o trigo gostou do bioma, hein? Agora o trigo gostou Se bem que eu acho que ele não precisa estar perto de pedra, né? Acho que pra desbloquear ele eu tinha que ter as pedras Mas talvez eu não precise de mais pedras É... Vamos esperar daqui a pouco Acho que a gente vai ganhar essa quest aqui É... DP por minuto Tem que ganhar mais que 500 DP por minuto Acho que é só fazer mais ovelhas, né? Tá Light blue daisy Light blue daisy Eu acho que é uma variante dessa daisy aqui, né? Não Tem tulipa Buttercup E não sei o que Será que é uma variante de você? Será que é uma planta nova? Flu não sei o que Aqui, ó Ó, ela envolve a partir da tulipa Hum... Beleza Então é legal que o jogo explica tudo, né? A evolução das coisas Como que funciona E vamos ver o que a planta já gosta Antes de querer fazer ela, né? Pior que eu não consigo ver o que ela gosta Mas vamos lá Nós temos que evoluir uma tulipa primeiro 500 DP É... Ela gosta... Color trade Peraí Color trade Eu tenho que mudar Eu consigo mudar a cor? É isso? Hum... Cor natural Ah, aqui, ó Eu quero que ela tenha cor azul Maneiro isso, cara Eu quero que ela tenha cor azul Vamos comprar E... Vamos marcar pra ela virar uma tulipa Tá? Vamos passar o tempo aqui pra ganhar uma graninha Vai ter um monte de ovelha aí É... Ei, será que foi? Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter as árvores Tem árvore perto Transplantar essa planta pra cá Aqui tem árvore Tô limpa Grassland trees Tá aqui, cara Isso aqui não é grassland trees? Vamos deixar um pouco passando, talvez? Ó O negócio de trigo chegou lá no... No... No que a gente queria Olha lá, cara Blue... Light blue population Tá crescendo essa porcaria aqui, cara Eu nem sei onde é que tá Isso aqui tá crescendo What the fuck What the fuck Ó uma galinha O que a galinha gosta? É um animal pequeno Grassland... É tudo herbívoro Vai, joga aí Joga esses herbívoros aí, velho Herbívoros não precisam de mato pra comer mesmo? Seaweed é alga, né? A gente liberou... Cara, é muita coisa sendo liberada ao mesmo tempo aqui Tá um pouco difícil, velho Cadê minha plantinha? Minha tulipa lá especial Cadê minha tulipa azul? Minha tulipa azul sumiu Uma galinha aqui Que galinha? Vamos? Vai, galinha Galinha está parada Ah, é um ovo de uma galinha? Era o ovo, né? Ah, e o ovo vem primeiro Isso responde a pergunta O ovo veio primeiro Aqui é a galinha Ela está começando a ficar com fome Ai, meu Deus Ela não tem o que comer, cara O que você come, galinha? Dieta mixed Como assim mixed, cara? O que ela come? Wet barley Ei, ela vai morrer, cara Fica Nossa, eu não vou te transportar Você é muito cara Ela come wet É isso aqui Estamos nesse lugar aqui Então eu botei a galinha no lugar errado Fica aqui, galinha Ó, você é a primeira galinha que veio Pelo menos é a primeira que vai deixar descendentes, né? Aquela galinha lá, infelizmente, vai falecer, velho Eu não vou trocar ela de lugar Acho que nem tem grana, né? Ela já morreu, na real É... Morreu Não tem o que fazer Ó, aquela árvore nova que a gente fez Até agora não deixou nenhum descendente, né? Mano, isso aqui demora um pouco pra passar as coisas, né? Deixando rapidinho Ó lá a galinha lá Agora sim, ela tá de boas, cara Tá vendo? Ela tá comendo Legal, velho Já começou a botar ovo no mundo, né? Legal que vai chegar um momento Que eu espero que o jogo seja equilibrado nesse momento aqui, né? Porque se tiver muito herbívoro Nascendo, comendo as plantas As plantas não vão se reproduzir, né? Não vão conseguir crescer E as plantas não crescendo Elas vão, obviamente Não vai ter mais comida Para os próximos animais, né? E aí vai equilibrar as populações É assim que a natureza funciona Os lugares que eu botei grama lá Tá demorando um pouco pra crescer, né? Até que não tá indo muito, muito rápido Se bem que esse jogo não tem nenhuma obrigação, né? Você pode ficar aqui no rápido Se você quiser por muito tempo E é bem de boas, tá? Cara, eu nem sei onde é que tá essas plantas aqui Eu peguei a quest Ó, tá aqui, ó Ela virou azul Ela virou azul Mas ela não era azul a cor dela, né? E liberamos Boron Rock É uma pedra maior, eu acho, né? Tá, mas vamos lá Galinha já completou a quest É... A gente precisa do que mais? Eu preciso de população de algas Vamos lá então, né, cara? Vamos botar na água as algas, né? Tem um riozinho aqui bem pequenininho Mas tem Não dá pra colocar Acho que é isso, né? Olha lá a água lá Vamos passar no rápido agora pra ver? Olha lá, cresce bem rápido até, cara A vida dela também acaba bem rápido Né? Morreu Mas é normal, né? Elas morrem rápido Pelo que parece Completamos mais uma quest Ótimo Cara, vai aparecendo muitas quests pra fazer Olha lá, nosso dinheiro por minuto acabou de completar Vamos coletar a grana Beleza O que eu tenho pra fazer? Eu tenho que evoluir mais duas plantas E evoluir uma buttercup Se eu não me engano É do da grama, não é? Não, buttercup é planta A tulipa Eu consigo evoluir pra tulipa? Acho que tem que ter a árvore próximo, cara Mas tem a árvore próximo Eu quero uma tulipa Olha só Esse aqui tá de cor diferente Legal, velho Árvores próximas, cara Vou botar uma árvore na sua cabeça Vamos ver se você não vai nascer Ó, não foi ainda, cara Eu não entendi Deve ser uma outra planta, cara Grassland Trees Será que isso aqui não é grassland? É grassland ainda Não virou floresta, né? Temos um animal novo Uma truta Olha que legal Um peixe Maneiro E ele deve comer, obviamente, a alga, né? Já que os oceanos têm vida Agora vamos enfiar peixes, né? Nossa, custa bem caro, velho Ficando rápido Cada lago tem que ter o seu peixinho, né? A gente tá ganhando muito DP agora, né? Então tá bem de boas Bota mais um peixe aí Eu acho que o peixe passa por aqui Vamos lá mais um pouco Mano, que jogo legal, velho Cadê os peixes? Tá lá Vamos ver ele Olha lá A gente tem um peixinho pequenininho Maneiro Correto mesmo Se você quisesse jogar aí Com muita eficiência, né? Talvez Seria você deixar as plantas crescer primeiro, né? Porque os animais Eventualmente eles vão atrasar um pouco A questão das plantas Eles vão comer as plantas Como é que tem as minhas galinhas? Olha lá Nasceu uma galinha de frente Parece um galo, na real, né? É... Não sei se é um galo ou não é A cor dele mudou mesmo, cara Legal Interessante isso, cara Dá pra transportar ele Pegar uma cor diferente E botar em outro lugar Entendeu? Take control Uou Eu consigo jogar com o bicho? Eu consigo jogar com o bicho Vem cá Vem cá Vamos acasalar Eu quero Eu quero Eu não Eu não posso morrer não Vamos lá Olha que legal Como come eu não sei Eu consigo controlar ela E mandar pra outro lugar? Teoricamente eu consigo, né? Assim eu economizo dinheiro Tá bom, galinha Seja feliz Sigo dar Seletive Bridge Sigo Será branca Vou mudar a cor que eu quiser, correto? Olha lá Gold Resistência pra doença Olha que legal Tamanho dela Vamos deixar assim por enquanto, né? Vamos ver o que ela vai dar Uma galinha de cor diferente Tá Qual é a nossa quest agora? Vamos lá Redfish population É um peixe diferente, né? Kelp population também é um peixe diferente Vamos pegar esse Vamos pegar esse Não sei o que aqui Que é uma planta Buttercup aqui, ó A gente tem que ter Cor amarela Você é amarelo, não é? Não, você não é amarelo Então vamos virar Vai virar amarelo então E ela Beleza? É caro Isso aqui, véi É caro Ei, virou amarelo? Ou não? Ei, virou ou não virou amarelo? Virou amarelo? Não é que eu fiz algo errado Eu lembro que eu tinha feito algo Que tinha funcionado antes Tinha um botão Pra você realmente mudar O negócio dela Ela sumiu, véi Uma desgraça Esse aqui é amarelo É amarelo Vamos lá então, né? Vamos evoluir Mais uma plantinha Sendo evoluída Os animais estão Pastando pelo mundo Por enquanto não tem carnívoros Vamos deixar eles aí Você vê que seria bom Botar uns carnívoros aí Pra controlar As população aí De herbívoros Por enquanto os herbívoros Eles estão Em lugares separados Nós temos dois polos De herbívoros Vai ser legal ver Quando esses dois polos Se interligarem Por plantação, né? E ver os animais Teoricamente, né? Os bichos Eles vão Sobreviver Onde é que é melhor Pra eles, né? Eu posso meio que Criar os lugares específicos Pra eles E eles vão acabar Ficando lá Tá, vamos lá Cadê a nossa Quest Beleza Só pra evoluir E eu acho que agora Que eu já evoluí Eu cliquei Não Tô despausante Da hora, né? Perda A planta Que tava virando Por algum motivo Ela não virou Aqui, ó Tine Pará Temos uma tulipa Eu coloco a tulipa Em algum lugar Não coloco? Aqui, ó Eu não sei Que a tulipa gosta, velho Vamos torcer Que ela goste De aqui É, ela gostou Ó, ela pode virar Um snapdragon Uma pop É uma papoula, né? Se eu não me engano É... E aí? Vamos deixar passar rápido Aqui Só pra Crescer mais Dessas plantas Que a gente acabou De criar Por favor, ovelhinhas Não comam Minha planta nova Não comam A planta nova Ela está crescendo Ó lá Tem mais uma Tá crescendo mais uma aqui Ó, ela comeu, velho Vai ter mais crescendo Oveia maldita Aqui, ó Ela não cresceu ainda Várias Elas gostam desse bioma aqui Apesar que ela tem Um ciclo de vida Muito curto, né? Morre muito rápido Deixando rapidinho Você precisa Mais uma planta crescida Tem que uma morra Ah, não É plantas evoluídas Ô Eu tô Eu tô viajando aqui Tô viajando Uma red apple tree Vamos fazer uma Uma maçã Você é você, minha amiga Custa caro Bioma tem que ser de floresta Então não dá Floresta Eu acho que é se tiver muita árvore Correto? Podemos plantar Mais árvores, né? Piar de árvore Nesse lugar aqui Vamos ver se não vai virar Uma floresta O que eu fiz? O que eu fiz? Eu acho que ela já estava morrendo Hein, gente? Que eram as primeiras árvores Acho que foi Acho que não foi Minha culpa Ai, ai Vamos ver o que vai dar aqui, né? Eu acho que floresta Tem que ter bastante isso aqui, né? Mas eu não sei Ó, lá Woodland, tá vendo? Mas não virou uma floresta Propriamente dito Hum Hum Não sei como é que faz uma floresta ainda É... Vamos ver nossos peixes Como é que estão os peixes Cadê meus peixes? Cadê meus peixes? Ué, não botei uns peixes aqui, cara? Ué Cadê meus peixes, véi? Olha lá Será que eu não tinha colocado aqui? Não pode Vocês têm muita comida pra comer Correto? Eu espero que sim, né? O que ele come? Ó, o Redfish é ele que evolui O bioma dele não tá muito bom Né? O bioma dele tá bem ruimzinho Living Bed Hum O que o beijo gosta? Habitat River Bed É tropical Não, é coisa que ele não gosta Tropical, né? E ele não gosta De tropical seaweed Basicamente é um peixe tropical, né? Que foge dos predadores Aí não tem nenhum predador No momento Cara, o bioma dele Não tá muito bom Será que porque não tem Ainda muitas plantinhas? Os peixes lá em cima Parece que eles estavam melhores, né? Opulação que tá bem boa Engraçado Aqui tá boa já, né? Eu acho que porque tem mais planta mesmo Entendeu? E não tem peixe nesse laguinho E esse lago de cá? Esse lago de cá tá legal Tá, nossa quest Evoluir ele é Redfish Ó Eu preciso de Color Ele precisa ser Obviamente Vermelho, né? E tem que ter kelp Acho que kelp Eu evoluo da alga Provavelmente, né? Kelp Tati Ele gosta de pedras Então o senhor gosta de pedras? Pedras terá Esse aqui vai ser o lago das pedras Help Help E aí tem que ser grande também, né? Vamos lá Size Oh, morreu Então morre Vamos pegar uma planta nova, né? Tem que ser 4% maior É isso É muita coisa 4%, velho 1.4 Ah, já dá pra evoluir Ela já é grande Legal Vamos evoluir Por favor, não coma Minha planta evoluindo Virando um Pokémon melhor E aí? Opa, o jogo me deu uma minimizada, cara Mouse aí O que é planta? Vou botar aqui, né? Ela gosta de pedra O que é esse negócio aqui? Cadê? Ah, ela gostou Maneiro, velho Vamos pegar o peixe lá? Head fish Tem que ter kelp Tem que ter muito kelp Mas acho que o kelp vai nascer Olha lá O kelp já nasceu Agora você tem que ser Você tem que ser É rosa, fio É rosa ou é vermelho? Pink Não É rosa mesmo Pink Nossa, custar O olho da cara Custa muito caro Vamos lá Comprar Agora ele não virou rosa Automaticamente, né? Eu acho que o filho dele Vai nascer rosa Não é ele, entendeu? Olha lá Esse aqui é rosa? Olha lá O bicho morreu Eu acho que ele não chegou Até filhos Acho que ele não teve filhos Seria ideal fazer isso Com um peixe pequenininho Né, cara? Vamos lá, velho Você vai virar rosa E viva Tenho filho Eu gastei muita grana Naquele peixe E ele morreu Não morra Olha lá Já tá grande Essa desgraça Eu não vou Você já vai morrer, velho Eu vou pegar um fiote aqui Pink Vai Tenha um filho Por favor Vamos ver se vai nascer um filho aí, velho Eu consigo ver se ele tem filho? Pior que não mostra, né? Mostra que ele é a geração 7 Mas se ele tem filho Não mostra Legal que Automaticamente Às vezes ele muda Que nem aquela galinha lá, né? Aquela galinha mudou automaticamente Não fui eu que mudei ela Para aquela cor E aí, fião? Vai nascer um rosado aí? Vai nascer um rosado? Eu só queria um peixe rosa Esse aqui também, cara Você não vai nascer Que coisa, hein? Não quero, não nasce Talvez você tenha que ter paciência, né, cara? Porque Se for genética mesmo Tem uma chance de nascer e não nascer Vamos ver nossas galinhas lá? As galinhas A população dela tá legal A galinha azul teve Que a galinha azul Teve um filhote Mas não tá se espalhando muito, né, cara? Seria legal gastar essas gramas aí Pra realmente espalhar a grama Por tudo quanto é lugar Olha que legal Esse bioma aqui Tá bem verde, né? Bem, bem verde Maneiro, velho Só que os lugares que a gente plantou lá Não tá crescendo muito rápido, cara Eu vou plantar essa planta aqui Porque ela é a única que sobrevive Nesse bioma aqui, né? O inferno é tudo quanto é lugar Vamos fazer essas porcaria crescer Pra ter o mundo inteiro Como nosso quintal Eu acho que ela não vai conseguir Nascer lá em cima, né? Mas vamos ver Um monte de planta Que tem a planta no mundo Mais um pontinho Vou botar bem aqui, ó Bem Será que a gente vai notar Uma diferença aqui No mapa mundi? Tem que tá muito escuro, né? Não dá pra ver nada Meu Deus 36 minutos de vídeo Galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantes E até Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON